oi 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 do cão vamos sair com o no rio vamos sair com o no rio vamos pegar o no rio b a cara do hackeiro oi 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 passou não oi 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 ae oi 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 eu vou beber, 5 minutos batido não, se esquece de ter 5 minutos batido ainda estou no lucro ainda 4 minutos e uma quebradinha olha rapaz 4 minutos e 3 vamos dar logo a maconha aí meu não é rapaz não pode falar aqui não é bom não aqui? ele desceu dali pra cá ramurrinho desgastado ramurrinho com o rio aí eu saí aí rapaz agora sim olha aí raquete de fora aqui olha aí o cara está limpinho rapaz passa essa cara mesmo não sabe o guimbi para ir para a tripe de a terra relado olha aí olha aí a fera você que deve conhecer ele lá em esperantina da hora vão conhecer eu botei a foto sua lá conheceram você nós que botei rapaz e aí os homens e aí os homens cachorrinho que aguenta aí latinho o dia todinho branquinho cachorrinho branco aí é cachorro não foi um vilu não cachorro é esse aí que é o reterano pretinho também está latindo pretinho e aí e aí e aí e aí